Tá secão aqui, não vai lá. Mais um dia aqui na sequência, hoje colando aqui na quadra expra. Lugar muito louco, tem muitos obstáculos, tem muitos palquinhos né, que é o meu foco. E hoje é legal que a galera que vai pra Barcelona comigo tá aí também né. Então vou fazer esse rolê aí, ver o que sai. Hoje tô meio cansado, andei muito longe, tentar algumas manobrinhas pra rolar até outros vídeos aí, vamos ver. Acompanhe, deixa o like, se inscreva, é nóis. Hoje como é feriado, tem um videomaker aqui disponível. Então como ele já tá aquecido, tem uma clique dele aqui. Aí você já fica vendo como é que é esse tipo aqui, que é embaçado, mas tudo louco. E aí galera, tô aqui com o JP. Meu mano aí de Miliano, que acompanha o começo do canal, vai lembrar desse cara aqui. Tá ligado né, flagra a nós lá. É a época dos barracos. E vai tá com nós lá em Barça. Vamos ver o que sai. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos, vamos lá. Vamos,hey,ings. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Mantendo as manobras básicas sempre no pé, que é de lei, né, mano? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Desisto. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.